Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje vamos falar sobre azeite. Você já usa azeite? Todo mundo já sabe. O azeite de oliva extravergem tem 70% de ácido oleico. Que aumenta o HDL. Aquele colesterol é bom, aumenta a flexibilidade dos seus vasos, das suas artérias. Então, é bom para a saúde arterial, é bom para o coração. É um anti-inflamatório. Só que hoje, a ciência descobriu duas coisas mais importantes, duas substâncias. Uma dessas é anti-inflamatório. A ciência descobriu que 3 colheres de sopa de azeite, equivalente a 50mg de hipoprofeno. É possível que você tenha dor de cabeça, toma uma colher de óleo de azeite, pode melhorar muito. Porque ele é anti-inflamatório, tem alguma dor. Claro, para você tomar como se fosse 500mg de hipoprofeno, você precisa de 30 colheres de azeite. Ninguém vai tomar tanto nessa quantidade, o fígado não aguenta. Mas, não deixa de ser anti-inflamatório. Agora você entendeu porque os italianos comem muito macarrão e não tem tanto problema. Os italianos usam grão duro, 5 razões. Primeiro, grão duro. O segundo, eles usam muito azeite, azeite anti-inflamatório. Usam muito alégano, anti-inflamatório. Usam muito molho de tomate, ainda é anti-inflamatório. E ainda tomam vinho, também é antioxidante, anti-inflamatório. São 5 razões que o azeite é anti-inflamatório. Se você tiver dor, se você tiver artrite, artrose, coloca bastante azeite nos seus alimentos. Ok? No seu dia a dia, coloca azeite, seja da Itália, da Portugal, da Espanha, desde que o azeite de verdade, você pode usar e abusa. O azeite tem 1% de esqualeno, é o que você escutou. Esqualeno é o que se concentra muito no olho de fígado de tubarão. A cientista, no início do século, descobriu que tubarão nunca desenvolve tumores. Que bom descender de tubarão que não tem câncer. Você consegue extrair a higiene do tubarão, desenvolve alguma coisa em você que não tem câncer. Felizmente, a gente fala que existem 3 fontes de esqualeno. Um é o olho de fígado de tubarão, outro é o azeite, e o terceiro, a nossa própria secreção dessas glândulas sebáceas, também tem esqualeno. Então, quando você tem aquela oleosidade no seu rosto, serve como proteção. Serve como hidratante, antioxidante, regeneração do celular, e serve como protetor solar. Não, eu tenho pele oleosa, não tenho problema tanto, desde que não nasce espinha. A outra pessoa fala que porque a sua pele é tão firme? É metilfolato, tem uma fórmula de metilfolato. Porque muita gente não transforma ácido fólico para metilfolato. Então, metilfolato é uma fórmula mais ativa, de absorção pronta como folato. Mudança para folato. Esse esqualeno, dentro de azeite, muita gente começa a usar como hidratante. Na Índia, na China, você simplesmente pode embrulhar um azeite de 300ml, ou 200ml, ou 100ml. Como um presente chiquérrimo. Se você tem um azeite puro, eles usam como hidratante. Então, você pode usar como óleo de massagem também. Então, esse azeite é muito bom para causar isso. Esqualeno tem uma fórmula de reação. Quando esse esqualeno, quando a pessoa toma, ou passa, ou você mesmo secreta... Ele tem contato com a agua. Ele forma uma reação. Eu vou colocar essa fórmula para você ver. Reação química. Ele solta 3 oxigênio. Esqualeno tem contato com agua. Ele solta 3 moléculas de oxigênio. Extremamente super, super antioxidante. E tem uma história de uma senhora portuguesa, mais velha de Portugal. Ela tem 122 anos. Ela faleceu em 1997. E quando foi entrevistada, ela falou assim... Ela não tem nenhuma ruga com 122 anos. Não tem ruga nenhuma. A pessoa fala, como que pode? Ela fala, eu não tenho nenhuma ruga, porque estou sentada em cima dela. E a pessoa fala, como assim? Ela está sentada em cima de um barril de azeite. Ele pegava o azeite e esfregava todo dia no rosto. E não tinha ruga. Então, tem razão. Agora, a ciência comprovou. Você pode usar e abusar do azeite. Então, você não tem mais razão para desprezar. Procure uma boa fonte de óleo de azeite de oliva. É muito, muito bom. Ok? Comenta embaixo se você já usou há muito tempo, se você também não tem ruga. Comenta que você não usa ainda. E aí você começa a ter os seus benefícios. E não se esqueça, se inscreve no meu canal aqui. Peter Liu. Tem um canal que tem mais de 2 milhões de pessoas participando nessa família. Então, só falta você. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou você. Eu sou eu. A CIDADE NO BRASIL